Vocês pediram e a série voltou, de noob a supremo, moleque Oi, oi gente, eu sou o Fake e eu tô de volta pra nossa série, moleque De noob a supremo voltou, sim, e mano, voltou pra ficar dessa vez Eu tô com shaders, eu esqueci de tirar, parabéns, sou o Fake Uhul, peraí que eu vou ter que tirar, pessoal Beleza, gente, eu tô de volta aí com a série de noob a supremo Vocês me pediram bastante aí pela volta dessa incrível série aí E a gente tá de volta aí, mais uma vez, pra fazer, meter o louco aqui E beleza, esses barulhos aí que fica dando é de convite, me desculpa, não tem como tirar Só esse barulho, tá ligado? E beleza, matei aqui já o primeiro cara, e boa Eu vou pegar aqui nessas paradas E mano, eu não tô com o chat ativado, porque tá bem chato, realmente Tipo, eu não sei o que eu vou fazer pra disparar Porque, mano, tá um flood muito absurdo, véi De Theo pra mim, tá ligado? E tem gente falando besteira, tem gente falando coisa da hora, tá ligado? Só que não tem como filtrar, tá ligado? Então, eu tô deixando o chat desativado Eu não tô vendo quando é inscrito na partida pedindo print Infelizmente, não tem como ver E eu tô com muita solicitação de amizade, preciso aceitar tudo depois Mas é o seguinte, o mais importante é que Eu ainda tô campeão, velho, eu preciso comprar outro VIP É o seguinte, pessoal Eu vou matar aqui essa pessoa aqui E depois eu acabo de conversar com vocês Pera aí Pera aí que ela... Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, né? Beleza, matei Ficou preso ali, o cara ficou preso, boa É o seguinte, pessoal Essa série vai voltar sim Muita gente pediu pela volta de Nubia Supremo Vai voltar E no próximo episódio eu prometo que já vou comprar outro VIP, mano Mas eu precisava dar uma esperada, né? Porque eu tinha recém comprado um VIP Então agora eu já vou passar pro próximo VIP, eu acho Acho que eu vou comprar cash pra upar, na verdade Não vou comprar VIP em si Vou comprar o cash E beleza, ó A gente já vai começar a voltar ganhando Já toma Já toma A gente já tem que voltar ganhando Ah, não Ele tem esse kit, véi Não, véi Esse kit é muito apel... Mano, meu enderpeel não foi Ah, não Já comecei perdendo Puta merda, mano Eu não tô vendo quando é inscrito na partida Como eu falei Porque eu tô com o chat desabilitado Eu tô com... O que vocês tão vendo ali do lado Só tem um... Um risquinho que parece que é o chat Mas não é Enfim Vamos pegar aqui nossos itens E já ir pro meio Porque, ó E no próximo... No próximo é a compra de VIP Eu vou comprar cash, na verdade, né? Porque dá pra upar o VIP com o cash E eu vou querer também comprar um outro kit Que é o que eu tô usando lá na minha outra conta, né? Que é o kit que... Que me deixa... Que me deixa com o enderpeel Que é bem melhor E o cara aqui nem tá up, não Pouca coisa Deixa eles se batalharem aí Tô fora Fala, meus amigos Boa sorte aí no pvp E um bom final de semana Porque eu preciso ficar forte aqui Eu não quero pvp, não Tô bem de boa Beleza E o nosso objetivo aqui É ganhar o máximo de partida Na nossa volta aí, né? Beleza Enderpeel é muito... Muito bom Muitos bons GG Deixa eu pegar aqui também Nossa, a vanessona Já veio aqui pra mim Essa espada aqui Eu acho que... Essa espada aqui Acho que... É a primeira... Na verdade, com certeza É a primeira vez que eu tô pegando vanessa Desde o... Da volta da série aí, né? Que acabei de voltar Então, com certeza É a primeira vez que eu pego vanessa Nessa volta Beleza Matei dois aqui Nice, garoto Já vou trocar aqui esse caçapete Opa Dropei o bagulho aqui Ah, não Você vai vir? Você vai vir? Então toma Então toma Toma você também Calma que esse daqui vai ser o primeiro Calma Beleza Foi Não, sem time, cara Eu tô gravando, velho Foi mal Gente, quando vocês me encontrarem nessa conta Saiba que o chat não tá habilitado Então eu não sei se é inscrito Só que é time, tá ligado? Então tenta me matar Bom, muita gente pediu aí Por que eu tinha parado de trazer essa série E um dos motivos foi que eu desanimei muito, velho Porque, sei lá, velho Eu não tenho nada aqui, tá ligado? Não tenho kit E tal E se... E aí, tipo Muita... Tipo, eu não falei isso antes Porque senão muita gente ia comentar Nossa, eu sou fake Você sabe jogar com kit Você sabe jogar com habilidades É muito ruim Só que não é, tá ligado? Tipo, um youtuber Tipo, igual eu Que tem que gravar três vídeos por dia Não tem tempo pra ficar jogando Sky Wars o dia inteiro Pra ficar upando a conta, tá ligado? Então é lógico que eu só sei jogar com aquilo Porque, mano Tá ligado? Eu me acostumei daquele jeito E outra Não é nem por ter me acostumado, velho É mais por conta de eu não conseguir ficar forte nessa conta Por conta do YouTube, tá ligado? Nossa, velho O maluco tá mal forte Beleza Derrubei Derrubei no ovo Derrubei no ovíparo Vem, se vai vir Eu vou te dar ali uma Ah, velho O problema Olha um problema aí Eu não consigo ruxar Não consigo fazer nada Já tem maluco no meio Ah, nem Aquele cara ali pediu o time pra mim Se ele tacar ovo Eu vou ficar muito bolado Sério Não, esse cara vai vir Esse cara vai vir Eu tô sentindo Isso, você vai me jogar ovo What the fuck O que você tá fazendo, cara? Não Tem um cara aqui What the fuck Não Não, 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 não Nossa, velho Ferrou Ferrou Eu não tenho balde de água Não tenho nada Ai, corre Corre, maluco Corre, maluco Ih, o cara correu mesmo E aqui tem um cara Faleatório Ah, não vou conseguir ganhar Esse daqui nem ferrando O maluco tem Vanessa Tem os desgraça 4 Claro que eu vou fazer time Por que não? Mano, não Não, não Não faça um sinal de time pra mim, velho Eu não jogo com o chat E já é a segunda vez que eu tô jogando sem chat, velho Então não tem como você dizer Ah, mas você não fala Tá ligado? Tipo, eu falei já No outro vídeo Tá, beleza A minha chance de ganhar derrubando o maluco, velho Tem dois caras Um tá mal OP Com a armadura toda encantada E o outro tá cavar nesse Eu tô ferrado Não tem como ganhar Eu vou ter que muito derrubar esse cara, velho E o problema é que se ele pegar enderpeel Eu tô mais ferrado ainda Porque daí ele vai jogar enderpeel aqui Não vou ter chance nem de derrubar o cara Mas tudo bem Vamos torcer pra que ele seja noobzinho E que eu consiga matar ele Beleza, vem pra cá Eu vou fazer a ponte aqui por cima Só pra dar um Um apavoro Só pra dar um apavoro Mas quem tá apavorado na verdade sou eu Tá Acho que aqui em cima não tem ninguém, velho Eu precisava, na verdade, esperar regenerar o baú Pra pelo menos pegar uma espada de sharp 2 Tá ligado? O que eu tô ligado é que tem sharp 2 nos baús Quando eles regeneram Opa Peguei já uma espada de sharp Já alguma coisa Deixa eu comer aqui Porque senão eu vou falecer Rapidaço Tem um cara lá naquela ilha Ah, os dois tão lá Hum, os dois tão lá Meu amigo O que eles tão fazendo, velho? O que é aquilo? Eu não sei o que é Tá, o maluco matou outro Sai, vem Sai Não, não, não Derrubei Beleza Ele caiu? Não, não caiu Ô, bosta, viu É, galera, já era Já era essa partida Beleza O maluco ficou preso Não, 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 não Ah, mano O cara não leva aqui no aquiback O cara não leva aqui no aquiback, mano Por que eu levo aqui no aquiback os caras não? Eu não entendo isso Beleza, vamos pra próxima partida aí Não sei se vai ser a última ou não Não sei quanto tempo de vídeo tem Mas, enfim Eu vou tentar Mano, o problema é que, tipo assim Sem os meus kits normais Não tem como rushar Porque se eu chego no meio Sempre vai ter um maluco com aquele kit OP do Do Ou da raquete lá Ou desse bastãozinho Das graças aí Que dá aqui no aquiback E aí os itens não vêm, né O que é normal já aqui Eu já tô me acostumando Beleza Vou jogar regen esse daqui Que eu vou precisar de regen, certeza Porque aqui os malucos não me deixam em paz, véi Ah, quase Quase, mãe Mano É sério que, tipo Por que que no meu baú só vem esses bagulho e nada a ver, véi Poção de... Nossa, véi Eu fico boladaço Tá, vamos vir pra cá Valeu, cara Até final de semana que vem Tchau Tchau, amigo Beleza Deixa eu pegar aqui Capacete O cara tinha só capacete Deixa eu ver se a espada dele com o Sharp Não, não era Tudo bem Ó, já matei dois Já fiz duas kills O que já conta coins pra gente, né Beleza Vamo, 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 vamo Aqui a gente tem que fazer ponte Eu sei que a galera aí do canal não é acostumada Ah, véi Mentira É time? Olha isso Os caras de time, véi Os caras de time, mano Time pra você que não sabe Dá ban aí, tá Então o Rafa Rafa, Game, Plays E o outro é o quê? O DB, alguma coisa De time Muito feio, véi Muito, muito feio Não é permitido times Então provavelmente esses caras aí vão ser banidos Nossa, que dois idiotas, véi Na moral E os caras tão morrendo ainda Eu vou lá matar, véi Não quero nem saber Você já era Ah, o cara é hack ainda O maluco faz time e ainda por cima tá de hack, véi Não Pra acabar, véi Não é possível, mano Nossa, matei ainda, lixo Nossa, velho Que maluco Não Que? Sai, cara Acabei de matar um hack, maluco Me deixa Me deixa, na moral Na moral que eu acabei de matar um hack Sai fora, louco Mano, por que os caras me seguem, véi? Pelo amor de Deus O que eu fiz? Caraca, véi Parece que eu cometi um crime Que tá todo mundo me seguindo Beleza, deixa eu vir pra cá Mano, por que os maluco não vai em outro? Sai Não, véi Mano Ah, eu fico indignado com isso, véi Bom, galera Eu vou aqui então pra última Porque é o seguinte Eu já não estou mais aguentando jogar aqui Eu corto bastante partida na Dead Luz Não vou mentir pra vocês A Dead Luz acho que é a única conta Os únicos vídeos que eu corto mais partidas assim É as partidas que eu jogo aqui na Dead Luz, né? E por que que eu faço isso? Porque, mano, é muito irritante ficar jogando aqui Um dos motivos que eu também parei de fazer a série Foi por conta de que eu não tenho barra fake aqui Então muita gente, tipo, me mata só por me conhecer, tá ligado? O que eu acho muito feio, véi Eu acho muito idiota ficar fazendo isso Mas enfim, fazer o que, né, galera? Então, eu não sei se eu vou continuar fazendo essa série, véi Eu realmente não faço ideia Se eu fizer, continuar Se vocês realmente quiserem que eu continue essa série Eu vou comprar, tipo, cash pra caramba E vou, mano, vou meter muito kit Muitas coisas da minha Que eu geralmente tenho na minha conta normal mesmo Porque é bem chato ficar jogando sem esses par... Olha isso, mano Tinha um cara atrás dele Ele me foca, véi É isso que eu tô falando, viu? Mas enfim, galera Eu não vou continuar esse vídeo Eu já tô meio estressado aqui Eu já perdi bastante partida que eu cortei Por conta de gente que, tipo, me conhece E, tipo, assim Pode ter um cara pelado do lado dele E o cara vai e foca em mim, tá ligado? Mas enfim É isso, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não se esquece do seu like aqui embaixo Só vou continuar essa série se vocês realmente quiserem Que eu fique bem OP aqui Porque senão, não vou continuar não, beleza? É nóis, valeu, falou e até o próximo vídeo Fui, galera Fui, galera